O concurso Pemerge vai chamar geral, Rodrigo Marcelo aqui, contrato com a banca é assinado, concurso Pemerge Saúde, notícias aí quentes, você que quer ser aí da PM do estado do Rio de Janeiro, área da saúde, certamente que vamos falar que é do seu interesse. O contrato entre a PM do Rio e a IBAD foi assinado, tornando a publicação do edital do concurso Saúde Pemerge iminente. O processo para a realização do concurso para a área da saúde teve um importante avanço nessa semana. Na última segunda-feira, dia 1º, o contrato entre a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro e a banca organizadora foi assinado. Com isso, a próxima etapa a ser concluída é a publicação do extrato de contrato no Diário Oficial do Estado. A partir daí, a banca organizadora, que é o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo e IBAD, poderá concluir o cronograma e publicar o edital. A expectativa é que para isso ocorra nesse trimestre, até setembro, considerando o avanço do trâmite para a realização do concurso. No entanto, a Polícia Militar do Rio de Janeiro não formalizou uma data para o edital. O concurso vai oferecer 67 vagas previstas, que serão distribuídas por cargos de nível médio e superior. Nesse total, 25 serão destinadas para a carreira de técnico em enfermagem. Para concorrer, será preciso ter diploma de conclusão de curso técnico de enfermagem e registro no Conselho Regional do Estado do Rio de Janeiro. As outras 42 vagas serão para o cargo de oficial médico. Nesse caso, as vagas previstas estão distribuídas por seguintes áreas. Anestesiologia, cirurgia geral, cirurgia pediátrica, cirurgia vascular, cirurgia médica, hematologia, neurocirurgia, ortopedia, pediatria, psiquiatria, radiologia, terapia intensiva. Adulto. Para se candidatar, é preciso ter diploma em medicina e documentos comprobatórios de graduação e das respectivas aí das seguintes especialidades. Entre elas aí, diploma de graduação em medicina, registro definitivo no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Certidão de nada consta, do CREMES, certificado de conclusão de aproveitamento de programa de residência médica, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica na especialidade da área a qual se inscreveu ou certificado de conclusão com aproveitamento do curso de especialização em curso reconhecido pelo MEC. A remuneração prevista para o cargo técnico em enfermagem é de 3.246,42 centavos e médico oficial 6.014,19 centavos. Beleza? Bom, pessoal, vamos falar aqui quais são as sete etapas referentes ao concurso, tá bom? Então, ó, vai ter a prova objetiva, avaliação de título, exame antropomédico, teste de aptidão física, exame psicológico, exame de saúde, exame social e documental. Eu, por experiência própria, já participei do concurso para soldado da PEMES, participei dessas etapas aqui, a prova objetiva, menos avaliação de títulos que não tem, né? Mas o exame antropomédico não pode marcar a bobeira, o TAF também, exame psicológico eu não fui, faltei e desisti de entrar. Exame de saúde eu fiz também, tá legal, pessoal? Então, a PEMES é bem tranquila quanto a essas etapas aqui, antropomédico, TAF, exame de saúde, eu também não passei na primeira tentativa, não foi por causa de óculos, tá bom? Óculos eu fiz exame por fora, eu fui pegar um laudo médico, caso de óculos, né? Eu não passaria pelo laudo que foi dado, mas eu também, quando eu fui pegar o laudo e fazer o exame, eu tava trabalhando de madrugada, entendeu? Aí eu não tava enxergando legal, mas eu descansei, fui numa... Aí eu expliquei ao médico também, né? Falei, ah, isso aí é pra concurso e tal. Aí eu fui no Botafogo, isso foi em Niterói, fui ali na clínica Santa Beatriz, que fui, fiquei na Alameda, na Alameda ali, né, em Niterói, que é de Niterói que você deve conhecer. Mas eu fui em Botafogo, aí fiz lá o outro exame, aí fui bem mais descansado, concentrado, eu expliquei lá, a doutora, ela me examinou, fiz os testes, passei de boa, me deu o laudo e apresentei a PMERD e passei de boa. Só que no exame de saúde eu quase caí por estar com pouco ferro no sangue, porque pro exame antropométrico, quando eu fiz, primeiro veio o antropométrico e depois veio a saúde. Eu fiz antropométrico, eu tive que emagrecer, eu tava muito acima do peso, aí eu não ia passar. Eu fiz uma dieta de 30 dias, a dieta doida que eu fiz, né, cortando um monte de coisa, mas aí quase caí no exame de saúde, aí a PMERD me deu mais duas semanas, aí eu me recuperei e passei com sucesso. Aí eu apresentei outro exame de sangue e deu tudo certo, entendeu? Essa foi a única preocupação que eu tive, referente ao exame de saúde. Aí psicológico eu não fui, né, desisti, aí continuei estudando e cheguei onde eu tô hoje, né, foram vários processos, quem me segue sabe quem eu sou hoje, tá bom? Então, pessoal, as duas primeiras etapas ficaram sob a responsabilidade da banca organizadora, no caso aí, prova objetiva e avaliação de títulos, tá? Já as demais serão realizadas pela própria PM, tá bom? Ó, a prova objetiva será composta por 80 questões que irão variar de acordo com a carreira. Conforme o projeto básico, as disciplinas, olha o top, hein, pessoal, olha o que você vai ter que estudar no concurso. Deontologia e exercício profissional, fundamentos da enfermagem, enfermagem médico-cirúrgica, enfermagem emergência, administração enfermagem, enfermagem materno-infantil, enfermagem saúde pública, enfermagem psiquiátrica e saúde mental. Olha o top, hein, isso aí é pra técnico e enfermagem. Agora, oficial médico, pediatria, clínica médica, ginecologia e obstetrícia, cirurgia geral, legislação institucional, conteúdo da especialidade. Serão aprovados os candidatos que acertarem no mínimo 40% da prova, ou seja, 40 questões. Além disso, os concorrentes não poderão zerar nenhuma disciplina, então tem que tomar cuidado contra isso. A avaliação de títulos terá 20 pontos no total. Para técnico e enfermagem, serão aceitos documentos comprobatórios e declaração de experiência profissional. Olha o top também, ó. Como técnico e enfermagem na área assistência de cuidados de enfermagem. Agora sim, pessoal, avaliação de títulos. Ah, Rodrigo, não tenho título. Faça essa prova a si mesmo, tá legal? Faça essa prova. Tô cansado de fazer concurso aí que tinha avaliação de título. Eu fiquei em primeiro. Eu fiquei em primeiro. Beleza? Então para com isso. Ajuda, pessoal. Claro que ajuda. Se você tem título, vai ajudar. Mas se você não tiver, faça a prova a si mesmo. Nada de desistir, tá bom? Os oficiais médicos poderão apresentar títulos de pós-doutorado, doutorado, mestrado, título de AMB. Cada um valendo 5 pontos. Então é isso aí, pessoal. Qualquer novidade referente ao concurso, volta a falar. É hora de estudar. Os melhores materiais. Link na descrição dos vídeos de comentários. Só pegar o seu. É hora de estudar que esse edital sai a qualquer momento. Vai sair para ontem já, pessoal. E vai chamar geral. Beleza? Até o próximo vídeo. Espero ter te ajudado aí. Qualquer dúvida, meu contato sempre aí na descrição desse vídeo. Meu WhatsApp, meu e-mail. Fica à vontade aí se você tiver alguma dúvida. Espero ter te ajudado. Fui. E compartilha esse vídeo com geral para ajudar esse canal a crescer. Conta aí com o seu apoio. Valeu! Tchau, tchau! Tchau. Obrigado.